E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite, tá galera? É o mobile aí. Repara nessa imagem aqui que eu vou estar trazendo pra vocês uma dica muito top aí que eu pesquisei no YouTube, eu consegui, tá, ver. Vou deixar o canal de onde eu peguei essa dica top na descrição, beleza? Corre lá, dá uma assistida. Se teve um canal antes dele, desculpa, mas eu peguei no canal dele, então vou dar os créditos pra ele, beleza? É só não tô lembrando o nome agora, mas tá aí o link na descrição, tá? É o seguinte, eu vou estar deixando dois links aí embaixo pra vocês baixarem, se vocês não tiver ainda, tá? Aí vocês vão baixar aí, vão seguir o passo a passo que eu vou estar explicando pra vocês esse aqui que eu sei que vai dar certo, tá? Pra mim deu certo no outro aparelho e nesse aqui agora eu vou estar fazendo junto com vocês aqui, beleza? Repara aí a qualidade no fundo aí, a imagem, tá? Vocês vão ver que tem uma diferença legal, ó, o carro tá ali, beleza? Show de bola. Vamos sair aqui do jogo aqui, ó, vou fechar o jogo aqui, beleza? Vou fechar o jogo pra poder a gente fazer a nossa brincadeira aqui, tá? Ó, vocês vão ter que ter esse arquivo aqui, ó, é SEXplore, tá? O link tá aí na descrição, você vai baixar na Play Store, beleza? E eu vou estar deixando, ó, a gente vai aqui, ó, passa pro lado aqui, ó, vamos ir na pasta download aqui, ó. Vamos clicar na pasta download, é onde vai ter o... Esse arquivo aqui, ó, User Custom, entendeu? User Custom, um negócio assim, vai ficar aí pra você rebaixar. Então já vai cair direto na pasta download de vocês, tá? Você vai clicar nele aqui, beleza? Vai... Vai selecionar sempre... Eu vou botar aqui, ó, só desta vez, tá? Só desta vez aqui. Ele vai abrir esse código aqui boladão, tá? Você vai fazer o quê, ó? Tá vendo aqui, ó, User Custom. Você vai copiar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Esse backup aqui você não vai copiar, você vai copiar daqui, ó. Vou marcar aqui pra vocês aqui, ó. Deixa eu virar aqui porque vai, ó... Vocês vão marcar aqui, ó, vou pressionar com o dedo aqui, beleza? Coloca em editar, na verdade. Pressiona com o dedo aqui, ó. Olha lá, marcou, beleza? Ó, arrasta aqui pra cima aqui, ó. Você vai até lá em cima, ó. Vai até lá em cima, arrasta até lá em cima, beleza? Ó, vai até no cantinho ali, ó, beleza? User. Aí você vai colocar em copiar, tá? Beleza? Copiou. Agora você vai voltar aqui, ó. Vai voltar, deixa eu voltar tudinho aqui. Você vai vir aqui, ó... Vou deitar de novo aqui, ó. Você vai vir na pasta Android, beleza? Você vai na data, tá maneiro? Agora a gente vai lá embaixo, lá vamos direto na pasta do jogo. Deixa... Deixa abrir aqui que tá um pouquinho lento. Você vai direto na pasta do jogo aqui, essa pasta aqui, ó. Com, ponto, tensente, iglight. Você vai clicar nela aqui, ó, beleza? Show de bola. Você vai em file. Vai aqui, ó, UE, 4G, beleza? Shadow. Clicou aqui, ó. Aí você vai em Shadow de novo aqui, ó. Vem em Save Data, tá? Beleza? Isso tudo a gente vem aqui. Aí vem em Config. Vem em Android. Aí tá vendo essas pastas todinhas aí, ó? Você clica nessa pasta aqui embaixo aqui, ó. User. Custom. Vamos lá. Clicamos aqui, ó. Vamos botar só dessa vez aqui. Vai abrir os códigos todinhos aqui, ó. Então, beleza. Vamos de novo aqui, ó. Repara que aqui em cima mudou. Backup aqui. Relaxa. É assim mesmo o procedimento. Você vai vir até aqui embaixo aqui, ó. E você vai marcar tudinho aqui, ó. Tá vendo? Embaixo ficou User. Você coloca ali em cima, verdinho ali em cima. Editar. Tá? Assiste o vídeo passo a passo, beleza? Vamos lá. Vamos clicar aqui duas vezes aqui. Pressionar. Beleza. Show de bola. Tem que até o final. E vamos dar tela em cima com calma, tá? Verifica se tá tudo certinho. Beleza? E aqui, ó. Tá vendo? Como é que tá aqui, ó. Vamos pegar e vamos colocar um colar. Beleza? Colei. Salvei. É simples. Muito fácil de fazer, tá? Muito simples mesmo. Então, você segue o passo a passo. Se você não entendeu, você presta muita atenção aí. Rever. Dá pausa no vídeo. Que é muito simples mesmo. Vocês vão precisar somente desses dois arquivos, tá? Que eu passei pra vocês. Eu vou fechar aqui, ó. Vou direto abrir o jogo aqui pra poder ver aqui como é que funciona, tá? Vamos lá. Vamos lá rapidão. Vamos ver aqui, ó. Demora um pouquinho, tá? Vou deixar do jeito que tá aqui. Não vou tentar cortar nada aqui pra vocês verem que realmente funciona. Vamos esperar aí abrir aí, ó. Geralmente fica branco aqui mesmo. E vamos lá. Tá vendo? Olha, tá abrindo. Beleza. É porque o meu é modificado. Eu tô com um S6 Edge e às vezes a gente não consegue. Quer ver? Vai abrir direto no jogo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, né? No outro deu certo, ó. Tá dando certo. Tá show de bola. Ainda vou entrar no jogo aqui pra gente poder fazer uma gameplayzinha, ó. Olha, repara, galera. Repara que mudou. Mudou bastante, tá? Da imagem anterior pra essa daqui, ó. Curti demais. Tem até uma remensagem ali, ó. Tem as solicitações aqui, ó. Olha o carro como que ficou. Olha a fumaça lá embaixo. Olha o personagem. Entendeu? Ficou bem melhor. Bem mais top. Adicionaram amigos aqui, ó. Lista de... Vamos lá. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos aceitar aqui, ó. Geral aí. Show de bola. Aqui eu vou aceitar até quando der. Depois eu vou renovando, tá, pra galera? Pra poder... Geral tá jogando aqui. Vamos colocar aqui um solo. E vamos iniciar aqui. Não vou jogar a gameplay toda. Só uma brincadeirazinha aqui pra gente ver como é que realmente ficou, tá? E vamos lá. Tomara que não esteja travando. Ó. Show de bola. Olha a qualidade de imagem. Olha a árvore como ficou, cara. Eu curti demais mesmo, ó. Esquivadinha. Beleza. Vamos ver o detalhe das casas aqui, ó. Olha isso. Melhorou demais mesmo, cara. Eu pelo menos tô conseguindo... Olha o caminhão. Como é que tá? Beleza. Show de bola. Olha isso, cara. Ficou topzera. Topzera mesmo. Muito bom. Muito bom. Faz aí. Ah, turba. E como é que eu faço pra retirar? É só você entrar lá no aplicativo lá e limpar dados, entendeu? Limpar a caixa lá e você consegue fazer de boa. Olha isso, cara. Olha o céu como é que ficou top, cara. Muito top mesmo. Moleque, ó o avião. Ficou lindo de mapa. Até aqui o mapa. Vamos ver o mapa aí, ó. Como é que o mapa também ficou melhor, tá? Eu achei que mudou bastante. Então vamos dar um salto mortal aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver aqui um salto mortal. Vamos pra lá porque a gente pode dar uma explorada melhor aqui. Sem que tenha bastante gente caindo junto com a gente ali pra não entrar numa guerra. Eu quero mostrar pra você realmente como que tá o jogo, tá? Ficou top. Aí tem uns caras caindo ali, beleza. Eu vou tentar ir naquela área lá, ó. Acredito que vai dar pra ir de boa, beleza. Olha isso, cara. Já daqui de cima você já viu, anota uma grande diferença. Tá? Já anota uma grande diferença aí, ó. Beleza. Ficou bem melhor mesmo. E deixa no comentário aí quem fez aí, quem curtiu. Deixa o like de vocês aí que é muito importante o like de vocês. Tá? Vamos entrar aqui nessa casa aqui. Show de bola. Se eu morrer logo de cara, galera. Repara não. Pegar uma pistolinha aqui boladinha. Vamos pegar logo essa arma aqui, ó. Já vamos botar logo a 12 aqui na mão aqui. Calibre 12 aqui. Se vier alguém a gente explode o coração dele. Rapaz, acho que isso aqui é 12, né? Não sei. Beleza. Show. Show de bola. Ah, moleque. Ele troca, né? Ele troca. Vamos pegar essa daqui. Ó. Já estamos com mirinha e tudo, cara. Já estamos com mirinha e tudo. Beleza. Vamos beber uma vitamina aí, ó. Para a gente poder ficar louco mesmo. Show de bola. Cara, eu achei que ficou massa a qualidade do vídeo. Ficou massa mesmo. Vamos abrir essa porta aqui, ó. Vamos embora. Vamos para aquela outra casa lá. Cadê? Vamos dar uma giradinha aqui para a gente poder ver se não... Se não tem nenhum candango aqui para a gente explodir o coração deles. Vamos entrar aqui, ó. Cara, ficou massa mesmo. Ficou top. Ficou top mesmo. Acredito até que na edição aí para vocês aí deve melhorar bastante aí, ó. Pegar um capacete, pegar uma mochila. Agora ficou irado, né? Pensei que eu tinha visto um carinha lá. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Pega a nossa arma logo na mão aqui. Beleza. Olha aí. Tem um carinha ali? Toma. Já foi de ralo. Ele estava mirando em alguém ali, hein? Ele estava mirando em alguém ali. Toma. Ele me acertou ainda. Me deu um dano violento aqui, hein, cara? Que isso? Me deu um dano boladão. Pelo menos tem uns kits aqui, ó. Beleza. Show. Vamos entrar aqui, ó. Vamos curar aqui, né? Cara, quase que eu morro, hein? Porra. Os caras estão... Os caras estão... Os caras estão vindo. O caras estão dando para enxergar melhor os bonecos, cara. Estou curtindo demais, mesmo. Está top o jogo, cara. Já matamos três aqui, ó. Show. Não sei se era boot, se não era. Mas eu sei que a gente mandou bala neles, tá? Show. Vamos tomar uma latinha aqui. Um energéticozinho aqui para poder ficar top. Beleza? Vamos tomar outro energéticozinho aqui, que eu sei que... Que a parada vai ser insana. Vamos ver. Toma na cabeça. Na cara. Moleque. Eles vêm querer pegar o tubarão distraído, cara. Os caras são covardes, mané. Os caras são covardes. Não, pensei que era. Já é mandar chumbo grosso para cima dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar mais uma... Uma voltinha aqui para a gente ver. Nós estamos em campo aberto, tá? Ah, tem um dropzinho lá. A galera deve ir lá. Então, a gente vai lá sapecar eles lá. Vamos lá tentar sapecar eles lá. Vamos lá. Vamos ver. Geralmente, tem gente lá, né? Já até pegaram que a fumaça sumiu, né? Eu vi um carinha ali, hein? Toma. Então, galera, essa parada aí. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui. Fui.